Muito boa noite pessoal, vamos começar logo aqui no cofre. Pessoal, Opala, prestem muita atenção por favor, Opala 1978, 79, 4 de chassi, 6 colocado, extremamente bem colocado e o carro extremamente íntegro, com 54 mil quilômetros, só Deus sabe, mas tá marcado, mas olha aqui ó, todo ponteado, todo ponteado, de ponta a ponta, ó, tudo ponteadinho, quem conhece sabe, extremamente bem feito, radiador, cabo de embreagem, a manta ali, olha aqui ó, alinhadíssimo, ó, tem até o adesivinho aí ainda, ó, todo ponteado, todinho ponteado, por baixo, tudo certinho, ó, tudo ponteadinho, tapeçaria original, intacta, tapeçaria original intacta, forro de teto original, tá quase dando pra mim comprar um celular, velho, se eu vender ele já vai dar, ó, aí teve um cara que falou, toda vez que você fala, é lógico, toda vez que tem gente nova, vai que eu ganho um, né, misericórdia, ó, somzinho aí funcionando, meu Deus, o que acontece com essa lente, somzinho funcionando, 54 mil, volante, câmbio, tudo certinho, vamos desligar, painel intacto, meu Deus, misericórdia, eu preciso de um iPhone, vamos lá, teto de vinil, Las Vegas, aí foi colocado, rodas zero, pneu zero, rodas SS, foi dado um banho de tinta, não fez cofre, nem porta-malas, não vai dar pra mostrar porta-malas agora, senão fica muito grande, mas cara, olha que lindo que é esse Opal, 85 mil reais, chama o papai pra gente negociar, agora é o seguinte, tem sim todos os vidros GM, tem essa tara, ah, mas eu quero um 6 de chassi, tá bom, então você pega e coloca, escreve no vidro enorme, ó, o meu Opal é 6 de chassi, tá, quando você for no evento, etc, você não vai sair com o documento mostrando no vídeo, você não vai escrever no vídeo, quem vai saber se é 6 de chassi ou não, é meio loucura, é legal, mas aí você vai pagar 150, vai pagar 200, vai pagar 300, você escolhe, é você que escolhe, se te agrada, ó, até o para-brisa, original GM, se te agrada pagar 200, 300 para o Opala, aí fica à vontade, sorte sua, maravilha, mas a pessoa que às vezes não tem muita condição, quer um carro bacana, um Opala 1 6, maravilhoso, ronco maravilhoso, com preço bem abaixo do que pedem no 6 de chassi, tá aí um Opala show pra você, beleza, pessoal, então 1978, 79, maravilhoso, alinhadíssimo, lindo, 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 por 85 mil reais, beleza, só chamar o papai, vamos negociar, que ele vai pra você, olha que show, espetáculo de carro, galera, espetáculo, aí você acha uns 4 cilindros aqui, colocado 6, por 60 mil, por 50, meu, pelo amor de Deus, vai ver, o motor já bate mais que não sei o que, tudo funhanhado, tudo colocado ruim, tá, diferencial original e câmbio original, tá, um abração a todos aí, obrigado por todos que compartilham, que comentam, que curtem o nosso trabalho, falou, Opalão, 1978, 79, um abraço pessoal, ótima noite aí pra vocês, fui!